DJ Betinho Riz DJ Betinho Riz DJ Betinho Riz Aumenta o volume do paredão Nós tá passando hein pai Essa nobinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz um balefã Casamiga essa nobinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz um balefã Casimina é muito explosiva Não brinco com ela não É muito explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela sai com o bumbu no chão E quando ela mexe seu bumbu no chão Quando ela joga o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sai com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Vai, 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 vai Pra cima Pro lá Pro ovo Quebra DJ Betinho Riz Eu ando muito esquecido Tô com a amnésia brava Eu ando muito esquecido Tô com a amnésia brava Eu falei que te amava Falei nada Que tu ia ser minha namorada Falei nada Se falei peço desculpa Vai não ficar chateada Se falei peço desculpa É tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando Já eu falo mais alto Só lembro de tu sentando Só lembro de tu sentando Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Eu ando muito esquecido Tô com a amnésia brava Eu ando muito esquecido Tô com a amnésia brava Eu falei que te amava Falei nada Que tu ia ser minha namorada Falei nada Se falei peço desculpa Vai não ficar chateada Se falei peço desculpa É tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Só lembro de tu sentando gostoso na minha pã Tchau E aí Rony te detona, cê é louco hein cachorreira E aí fiote, que porra é essa, que bitch é esse Mas isso não caralho, assim elas não aguentam cachorro Deve tá ouvindo isso aqui, tudo mijando o guaraná